Tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal, hoje trazendo uma dica de como que você recupera uma foto ou um vídeo, algum arquivo que você deletou sem querer do seu celular. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, caso eu acho que deve se inscrever, fica à vontade. Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado pela parceria. Vai aqui no Play Store, digita assim ó, como recuperar fotos e vídeo deletados. Vai aparecer esses daqui, o que eu vou mostrar que eu conheço é esse daqui ó, Easy Mob Saver aqui ó, beleza? Ó, você clica nele, manda instalar. Uma vez que baixou, você põe em abrir, tá? Vai ter que permitir, você avança, aceita. Aqui pessoal, você vai ter que escolher o que? Você vai ter que escolher o que você quer recuperar, um SMS apagado, um contato que você apagou, um registro de chamada, né? As coisas que estão no cartão, coisas do WhatsApp. Eu só quero foto e vídeo, vou apertar aqui, beleza? Aí ó, eu vou colocar que é vídeos, que não é foto que eu quero. Ele já aparece pra mim alguns que foram deletados. Mas só pra eu mostrar mais ou menos pra você aqui ó, eu vou sair só um pouco daqui e vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui a câmera do celular, tá? E vou fazer um pequeno vídeo aqui só pra gente testar, ó. Então ó, pus pra gravar, beleza? Ó pessoal, tô testando aqui ó, um pequeno vídeo aqui pra mostrar como que recupera um vídeo deletado do celular. Apertei o stop, beleza? Vou lá na galeria agora ó. Vim aqui na galeria. Cadê o open camera aqui? Tá aqui ó. Ó, o vídeo que eu acabei de gravar tá aqui ó, beleza? Então o que eu vou fazer aqui ó, eu vou pegar aqui ó, e vou deletar ele aqui ó, pra vocês verem tá? Ó, mover pra lixeira. Aí pego aqui ó, abre o aplicativo. Escolha o que você quer recuperar. SMS, contato da agenda que você deletou. Registro de chamada, arquivos do WhatsApp, do cartão micro SD ou de dentro do telefone. Aí você põe aqui que nem eu quero fotos ou vídeos, tá? Ele quando ele abre aqui, ele vai abrir as fotos aqui ó, tá? Daí você vai aqui em vídeos aqui ó, tá vendo ó. Clica na direita. Beleza? Ó o vídeo que a gente acabou de gravar aqui, apareceu aqui, tá? Às vezes ele demora um pouco, tem muita coisa, ele faz uma varredura no telefone. Tem que ter paciência, tá pessoal? Tá vendo que ele tá varrendo ali ó. Aí você escolhe né, ó. Vou escolher esses vídeos aqui que eu apaguei sem querer. E mais esse vídeo aqui que eu acabei de, é... Olha lá, ele fez a varredura, terminou agora. Que eu apaguei sem querer esses três aqui, que era uma chamada de um vídeo lá da Moto Turbo que eu tô fazendo lá na oficina. E esse vídeo que a gente acabou de gravar aqui pra fazer a demonstração pra vocês. Coloquem recuperar aqui ó. Demora um pouquinho tá pessoal? Tcharam! Olha lá ó, vamos ver pra onde que foi ó. Olha lá, vamos ver. Vamos lá na galeria pra nós ver se os vídeos tão ali. Olha lá, ele criou uma pasta aqui na galeria. Os quatro vídeos aqui ó. Vamos colocar esse vídeo. Olha lá. Pessoal, eu tô testando aqui ó. Um pequeno vídeo aqui pra mostrar como que recupera um vídeo. Beleza pessoal? Espero tenha gostado, espero ter ajudado. Se gostou deixa o dedo no like, não é inscrito. Pô, se inscreve aí. Que tá impedindo você de se inscrever nesse canal aqui. Beleza pessoal? Tem vários tutoriais, várias dicas, várias gambiarra. Várias coisas legais aqui no canal. Um abraço, nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Fui. Fui. Fui.